Mais um bloco Vila Real Veículos para você, Abolição 1640, que é a loja 2, olha só que bacana essa oferta. Ele é um 207, Peugeot, quatro portas, ele é flex, o que mais eu posso falar desse carro aqui? 1.4 2010, entrada e parcelas que cabem no seu bolso, acredito que sim, parcelas de R$ 5,99, tem negociação, vem para cá, às vezes no preço à vista aí você consegue um descontão, fala que viu no Enio Motors, sempre tem um presente bacana, um desconto especial. Vai no Fiesta ali, quatro portas, 2004, esse Fiesta Hatch 1.0, gasolina, e esse carro tem som, tá legal? Você vai dar uma entrada nele e parcelas de R$ 499, meu, faça as contas, cabe no bolso, vem buscar, carro para a família, J6 Jack Motors, Diamond 2014, completão, airbag, ABS, som, couro, rodas, milhas, tem tudo esse carro em sete lugares, que maravilha, entrada e parcelas de R$ 799, olha quem apareceu ali, opa, estou aqui, fala Vilinha, beleza? Ponte Preta ou Guarani, Vilinha? Não fala, não fala que vai dar briga, não fala que vai dar briga, deixa quieto, mas seleção é Portugal, Portugal, hein? Maravilha, Vilinha, passa o WhatsApp da loja, WhatsApp, vai gente, acessa aí, 97414 7036, 97414 7036, manda sua mensagem agora, obrigado, Ah, peraí, Vilinha, qual que é o presente, comprando na loja, falando que viu no NEO Motors? IPVA 2019, grátis! Ê, maravilha, obrigado, Vilinha! Vamos passeando, vai lá para o fundo, lá, olha, aqui fica na Abolição R$ 1.640, a loja 1 fica na Abolição também, próximo ao Ângelo Simões, fica lá no 751, tá legal? Tem ofertas como esta, acesse o site também, vilarealveículos.com.br, fala desse Palio, é um Palio 2014, você vai dar uma entrada nesse Palio e parcelas de R$ 599, precisa de um veículo para passageiros? Tá aí, da Hyundai, entrada e parcelas de R$ 899, o ano desse carro aí, 2001, vai passeando pela loja que eu quero dar mais oferta, anota o WhatsApp, vai lá, 97414 7336, o Gol, para fechar, olha que parcelinha, meu, é para comprar um carro em 2019, Gol 2000 G3 1.0, entrada, parcelinhas, tá certo isso aqui, meu, tá certo, parcelinhas de R$ 399, Rua da Abolição, R$ 1.640, o WhatsApp tá no vídeo, anota aí, vai lá, 97414 7336, telefone dessa loja, 32317106, acesse o site, vilarealveículos.com.br, mais de 300 ofertas esperando por você!